O curso de coach alimentar realizado na farmácia Personale traz informações importantes para quem deseja fazer uma reeducação alimentar e ter uma vida mais saudável. Esse módulo trata da água, da qualidade da água e trata dos fitonutrientes, aqueles nutrientes que existem em alguns alimentos que tornam o alimento funcional. Por exemplo, o licopeno que tem no tomate. Mas a maioria das pessoas não sabem que para você ter o licopeno do tomate, você precisa comer o tomate cozido. O tomate cru não libera licopeno para você. Muita gente não sabe do açaí também. Exatamente. O açaí é um excelente alimento. O açaí é antioxidante, tem todas as vitaminas do complexo B, tem ferro, tem cálcio, tem sódio, tem magnésio, tem muito nutriente. E o mais importante, ele é o segundo maior antioxidante na natureza. Só perde para o cacau em pó não processado. O senhor falou também do chocolate, né? O chocolate é um ótimo antioxidante? O chocolate, mas o chocolate 85% de cacau, o chocolate 70% de cacau, o chocolate amargo, né? Sem leite, sem açúcar, é um excelente alimento também. É um antioxidante de primeira linha. Por que o glúten não faz bem a saúde, doutor? O glúten, ele sensibiliza, principalmente sensibiliza o intestino. E aí ele começa, como é que eu posso chamar, começa a abrir buracos no intestino. Permite com que o intestino, diminui a capacidade que o intestino tem de bloquear a entrada de coisas que não devem entrar. E aí começam a entrar proteínas inteiras não digeridas, começam a entrar bactérias, que tem que ser combatidas pelo organismo e gera na área uma situação inflamatória. Essa situação inflamatória vai gerar uma série de consequências para o organismo. As pessoas são muito acostumadas a comer pão, que tem o glúten. O que fazer? Que alimento e substituir que não tem glúten e que é da nossa região? Olha, já existe pão sem glúten. É muito caro ainda, mas comparado com o pão com glúten, né? Mas uma ótima opção, inclusive mais barata, é a tapioquinha. Tapioquinha com azeite de oliva, você já experimentou? É uma delícia. Em relação ao leite, a lactose hoje também não é muito bem vista. Por quê? Você não tem mais lactase. Lactase é a enzima que é capaz de digerir a lactose, que é o açúcar do leite. Por você não ter isso, uma série de consequências intestinais começam a acontecer. E aí geram também problemas inflamatórios no longo prazo. E fale um pouco do objetivo do curso de coach alimentar. O coach alimentar tem como objetivo primordial você aprender a se alimentar corretamente. Buscando não comida, mas alimento. Infelizmente, as pessoas estão com fome celular. Elas se alimentam, mas não alimentam. Elas comem, aliás, ingerem comida, mas não alimentam as suas células. A perda de peso foi maravilhosa, mas o que é mais importante é que hoje, realmente, eu sei me alimentar. No momento certo, na hora certa, com os ingredientes, de fato, que a gente tem que ingerir no dia a dia. Principalmente, né, com o corte do leite, o corte do pão. Hoje, eu não sou uma consumidora de doce. São muitas informações que a gente desconhecia, até por conta do dia a dia nosso, né? Mas que, assim, clarearam muito a mente da gente em relação ao que se deve ou que não deve comer. Não ao que pode. Poder, você pode comer o que você quiser. Porém, você sabe as consequências que isso vai causar pra você. E o que mudou na minha vida foi que eu tirei o doce completamente, né? Que eu tinha um hábito de todos os dias comer doce, né? E eu tirei completamente, tirei o açúcar, eu tinha uma enxaqueca, assim, constante, né? E depois que eu tirei o doce completamente, eu eliminei a enxaqueca. O principal do coaching alimentar é entregar pra você conhecimento. Conhecimento de tudo o que você pode consumir e tudo o que você não deve consumir. O coaching alimentar não é uma dieta. Nada é proibido no coaching alimentar. Você pode fazer aquilo que você quiser, de acordo com a sua consciência. Só que, quando você entra no coaching alimentar, você não sabe o que as coisas podem fazer por você ou contra você. E eu tive a prova em relação à saúde que eu tirei o leite e o vúten da minha alimentação. E eu percebi que eu tinha uma rinite crônica que nunca passava. Eu sempre usei remédio para o nariz, né? Eu desencupi o nariz de manhã e à noite. E eu percebi que eu parei de usar e parei também de ter enxaqueca. Que eu tinha uma vez por semana, era uma enxaqueca que me acompanhava, né? Eu sempre usei muito açúcar. O meu açaí era aquele que mudava de cor, né? Incrível. E eu estou muito feliz só em ter eliminado açúcar. Este curso tenha sido, de fato, um chute inicial nas informações. E aprofundar os conhecimentos como forma de consolidação desses hábitos. A próxima turma começa no dia 29 de outubro e vai até o dia 10 de dezembro. São sete módulos em que você vai aprendendo a cada módulo um pouco mais sobre alimentação. Se você quer mais detalhes sobre o coaching alimentar, você pode ligar para 3202-5555 ou ir em uma das lojas da farmácia Personale. E aí E aí E aí E aí E E aí